Chegou o dia aniversário do Coringão Cara, 5 horas da manhã e eu estava na Neuquímica Arena Pra presenciar o nascer do sol E agradecer por torcer por esse clube Já tô falando isso, né? Antes do jogo, antes do resultado de qualquer coisa Porque, cara, o Corinthians não se explica Não se explica o amor que eu sinto por esse clube Então aqui tá o meu parabéns pro Esporte Clube Corinthians Paulista 114 anos Que nos deu presente hoje Vamos ver se é possível A festa da torcida ali tá incrível, cara Desde ontem tá incrível A gente sabe que não depende só da torcida Depende dos jogadores em campo É um jogo difícil contra o Flamengo Mas é isso, bora ver o que acontece nesse jogo E esse vídeo é patrocinado pela One X Bet Casa de Aposta Esportiva Pra você fazer aquela fézinha com responsabilidade O link tá fixado no primeiro comentário Basta você clicar, se cadastrar, colocar o cupom do canal MANTO12 Que dessa forma você dobra o seu valor, né? Colocou 20 vai pra 40 Colocou 40 pra 80 Colocou 200 vai pra 400 Isso até 3 mil reais em bônus pra você apostar Campeonato Brasileiro Liga dos Campeões Libertadores Sul-Americana Copa do Brasil Todos os campeonatos aí pra você Mas lembre-se Se você é maior de 18 anos E sempre com responsabilidade Beleza? Link fixado no primeiro comentário Eu gostei da escalação do Ramon Dias É exatamente o que eu faria Exceto pelo Fagner, né? De titular Mas o ataque ali de Tales e Héctor É isso, mano É isso Bora tentar o cara ali Porque não dá pra ficar Ah, vamos confiar no Yuri Vamos confiar no Yuri Coloca o espanhol ali E vamos ver o que acontece Ah, cara Não é possível que o Héctor já esteja sentindo Ah, meu Deus do céu, mano Cara, o torcedor corintiano Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? Não é possível Não é possível Todo jogador que chega Teoricamente bom Ou que a gente tem esperança de alguma coisa Nos primeiros minutos O cara já sente Alex Santana Tales Magno Agora o próprio Héctor Isso só mostra a incompetência do Corinthians De não ter ido atrás de um centroavante, mano Vamos, Yuri Vamos, Yuri Hoje é seu dia, Yuri Vamos Ah, mano O que que foi? Não Ah, cara Acreditável Pra que essa demora, mano Já dá pra ver que tá impedido Vai, segue o jogo Vai, Bidu Sai rápido Rápido Vamos, Tales O Garro, o Garro Garro, o Garro Garrito Félix do céu Hugo Tira, gente Calma Foi nada Foi nada Bolação Boa Boa, Garro Boa Muito forte, Fagner Pega, Charles Pega Tales Ai, Tales Meu Deus, mano Que momento pra escorregar, cara Gente, troca chuteira, cara Pra jogar na arena Não é possível O Corinthians começou melhor Começou até que pressionando o Flamengo Só que agora o Flamengo já tá trabalhando mais a bola, né Tira daí Ai, meu Deus Vai, Yuri Vai, Yuri O Garro lá em cima, Yuri Tales Vamos 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 Tales Mágico Vamos 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 Boa, Yuri Vamos 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 Tanis Mágico Cara Parabéns, Yuri Você não tentou estar pro gol Você viu o Tales Melhor E mandou pra ele Ai, meu Deus Cara, a sorte que bateu no Davi Luiz, mano Que o Yuri Que o Yuri tava impedido no lance anterior Vamos Cara, o Yuri usou a cabeça, meu Deus do céu O Yuri usou a cabeça Nossa, ele viu o Tales Ele viu o Tales vindo Só não recute o time, Ramon Não recute o time, hein, Ramon Pelo amor de Deus Boa, Félix Boa, Félix Tais Pega Hugo Vamos Ah, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Nem tá dentro da área, mano Ah, meu Deus Pelo amor de Deus, mano Vamos Hugo Ah, pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Tem que ser contra tudo, mano Contra tudo e todo Sempre, sempre Vamos, Corinthians Vamos Quase Hugo Tira com o pé, mano Quase Vamos, gente Vamos Nunca foi fácil Sempre foi Corinthians Vocês tão invertendo errado, gente Vai, Charles Vai, Charles Toca Toca Toca, Charles Fim de primeiro tempo Cara Esse jogo Tá Tá pegado Tá pegado Mas Em questão de comportamento Eu tô gostando do que eu tô vendo do Corinthians, né Entrega A torcida se entregando ali também Jogadores Enfim, né Bora ver o que acontece no segundo tempo Tira, gente Tira, gente Hugo É o nome dele Pô, gente Acorda Vamos, Garro Garro Vamos, Garro Faz Meu Deus Bidu Meu Deus Não pode perder Bidu Não pode Ficou sozinho Cara A cara Com o Rossi Não é possível Bidu Cara Inacreditável Mano Boa Bidu Boa Ah, Juiz Você falta aonde, mano Pelo amor de Deus Faz Julio Alberto Fagner Rodrigo Garro Faz Ah, Romerito Que estrela Que estrela do Romero Vamos Vamos O primeiro toque dele Pra dentro do gol A gente grita Chica A gente fala Mas do Romero Na hora que você precisa Ele tá lá Vamos, Romerito Vamos Já pode comentar Mas é do Romero Agora Vamos Ah, Romero Eu te amo Vamos 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 Vamos, Corinthians Ai, cara Nunca foi fácil Sempre foi Corinthians Vamos, gente Foco Foco que dá Olha isso Ai, mano Cara, vai ser Aguenta coração Porque cada jogo Do Corinthians Agora É um jogo Tipo Como se fosse Eliminatório Na moral Não é brincadeira É sangue no olho É tapa na orelha É o jogo da vida E o Corinthians Não é brincadeira Boa, Charles Sai, Zica Sai, Zica Sai Sai Ô, louco Ô, louca Falta alguma coisa Falta Cara, o Romero Ele entrou muito bem, mano E o O melhor do Romero Que ele entrou nesse jogo Porque ele tá sabendo provocar o time do Flamengo, cara Ai, cara Ele tá me dando ansiedade Toca Ô, Romero Pelo amor de Deus, Romero Eu te elogiei Faz isso não Aí não, Romero Aí não Faz isso aí não, Romero Só tira a bola daí Pelo amor de Deus Boa, garro Isso, garro Isso Isso Ai, garro Você é foda, garro Como não gostar de você, garro Nove minutos, mano Pra quê? Sai, Zica Sai, Zica Sai, Zica Sai, Zica Vai, Romero Chuta Chuta pra frente Isso Vamos, garro Ô, louco, juiz Isso Acabou 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 Fim de jogo Esse foi o Riete Coringão conseguiu vencer o Flamengo No dia de seu aniversário Cara, que jogo, que loucura Esse foi o reto Peço pra você que não esquece de se inscrever Deixe seu like Se você quiser e puder fortalecer com o pixel Valeu, é muito bem-vindo e ajuda a nós aqui É nós Espeitas Minas Feliz aniversário, Coringão Feliz aniversário